Foi Sem Querer A solidão, não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você, oh, de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você, oh, sem você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena Se levar Se levar Se levar Se levar